Eu tô querendo aprontar, mas eu acho que vai dar ruim. Bebam água! Já vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. Me diga! Toda vez que alguém bebe água, vocês também sentem vontade? Às vezes não. É que nem quando dão um c... Eu também sinto vontade. Quer dizer... Nossa, já comecei o vídeo legal, hein, mano? Ele queima a rosca. Chalá também. Estamos aqui na NWB. Graças ao nosso amigo Rock. Sim, o nome dele é Rock. Vai reclamar com a mãe dele. Ah, e aproveita e segue o cara também. Ele é gente boa. Vai, Brasil! Vai, Brasil! 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 Não deu? Nada a minha bala depois de hoje, meu amor. Brasil ganhou! Caralho! Nossa, assustei. Desculpa. Vai, Brasil! Não. Não. É, confio! Droga, pensei que eu ia te assustar. Brasil! A gente se vê por aqui. Caralho, mano. Mas que porra é essa, velho? Não sei. Onde eu vim parar? Mas por que você tá do meu lado aqui, velho? Ah, porque eu gostei de você. Mas... Cheirinho bom. Sai daqui, velho! Eu tô com uma vontadezinha. Mas uma vontadezinha tão grande ir no banheiro. Mas dizem que se for no banheiro quando tá tendo jogo, dá azar. Só não pode gritar gol antes. De resto, tá valendo tudo. Qual que você acha que vai ser o adversário mais casca-grossa? Ah, na Espanha. Espanha jogando redondinho. E o 7x1, você acha que pode acontecer? Ai, misericórdia! Vai não. Você esquece. Hashtag graças a Deus. A gente pensar numa final com a França, seria a França na final. Mas antes disso, tem uma Espanha nas quartas de final que pode cruzar ali que é complicado. Sabe de nada, inocente. E o próximo jogo do Brasil, você acha que vai ter muita dificuldade? Ai, vai depender muito do nível de concentração. Porque eu acho que o Brasil deve ir com um mistão. Então pra quem aposta, você acha que dá uma zebra? Não, não acho que dá não. Acho que o Brasil ganha. Errou! Sabe de nada, inocente. Brasil vai ser campeão. Neymar, pode dar uma descansada que tá suave pra nós. Você acha que o Neymar volta, mano? Pra Santos. Que maldade, você fez comigo. Quando você bebe, você faz alguma loucura? Várias. Meu Deus! Ai, meu coração! Que tipo de loucura? É! Já bebeu muito checkmate? Hoje eu tô começando. Tá começando? Bebe bastante aí. Quando você terminar de beber, o cameraman quer seu contato. Tá bom. Tem que beber bastante pra passar o número pra ele. Pô, cara, cara pra fazer delícia. Que que eu falei? Dão beijo também! Dão beijo! Dão beijo! Eu tô morrendo, vai deixar eu morrer? Porra, não deixa eu morrer não! Não, 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 não. Morreu. Ele pisou, quer dizer? Não, não brinca. Já era. Não vale o gol do Brasil. Não brinca comigo. Você não brinca com meu coração. Oh, 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 parou, hein? A questão é que a alegria de pobre dura pouco. Ah, mano, 0 a 0, velho. Se ele tivesse ouvindo, vamo lá. Vai tomar no c***. Ei, juiz, vem comer meu c***. Ih, ô cara, bicho. Ei, 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 bora. É com a explosão, hein. O que aconteceu? Você levou uma surra, Miranha. Só a capa da gaita, né? Vai, teia! Você não acha que o Miranha tá meio louco? Não. Vai, teia! Cara, tá faltando o nosso golzinho sair, né? Vai sair, acredita. Vamos rezar. Acredita, porque eu apostei nessa p***, tem que sair. Quanto você colocou? Melhor nem falar, porque senão a patroa em casa vai ficar brava. Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber. Eu peguei o dinheiro que era pra pagar a parcela do meu carro. E apostei tudo. Vai vir dobrado, vai vir dobrado. Amém, acredita. Sabe de nada, inocente. Eu vou gravar esse cara aí, mano. Ele tá de bobeirinha, não tá trabalhando. Posso passar atrás de você? Que isso? Que desdelegate. Mas tem dois minutinhos? Opa, e aí, beleza? Como é que você tá? Caraca, eu falei que eu não podia. Não, beleza. Você tava de bobeira. Relaxa, relaxa. Você tava de bobeira. Eu vi que você tava mandando nude. Posso entrar ao vivo a qualquer momento? Manda lá, então. E aí, galera, posso cantar uma música pra vocês? Mentira, você não meteu essa. Em 54 foi Pelé. Em 70 foi Neymar. Eu esqueci a música. Desculpa. É maconha doido. Quase foi o gol, quase foi o gol. Meu Deus, eles não podem fazer gol, não. Não tem que fazer. Suíça quase fez o gol. Brasil, Brasil, Brasil. Faz isso com nós, não. Pergunta de onde ele é. Belém. Belém? Tá louco? Tá perdido. Eu sei que você estaria aqui. Você para que eu vou beijar a sua boca, hein? A minha também não, porra. Você já beijou a boca de um monte de macho aí? Vai, vai, sai, sai. Melhor pra você me espanar, porra. Mas diga, o que você quer? Ah, eu queria saber o que você tá fazendo aí. Eu vi que você mandou um nudes pra mim aí. Cara, eu nunca mandei nudes pra ninguém porque, infelizmente, eu nasci com essa benção de ter um físico maneiro. Um bagulho maneiro também ali, entendeu? Photoshop, bebê. Hã? Photoshop. Quando eu vou mandar pra alguém, eu mando de outros caras. A mulher pede, né? Pô. Aí entro no Google, coloco e mando de outra pessoa. Moleque inteligente. Hoje o Brasil jogou com 11 mané, mas o meu parceiro é o Salah. Por que você tá falando do Egito? Você fala inglês? Eu não sei. Oh, meu Deus. O cara desenrola mesmo, hein? Inglês e Espanhol é Fisk. Fisk. Patrocina nós. Mas também é o seguinte, sem nós, nada de nós. Alguém entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Agora vem o Chaves, Chaves, Chaves. Eu estou sem palavras. Você me desculpa por tudo? Claro, óbvio. Eu invadi aí, eu vi que você tava de bobeira. Falei, deixa eu gravar com o cara que senão vão expulsar nós logo, entendeu? Tudo bem, qualquer coisa eu chamo segurança. Agora eu gostei. Ele vai me pegar firme? Opa, agora. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu me senti mal, né? Não quero atrapalhar o coleguinha. Não, tá de boa aqui, tá de boa. Qual o cheiro que subiu agora? Defina para nós. Checkmate? Eu tô perto do checkmate. Oh, me dá mais uma, por favor. É um menino propaganda mesmo, hein? Oh, 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 oh. Oh, milhante, oh, milhante. O que que tá acontecendo aqui, velho? Oh, milhante, oh, oh, oh. Oh, Jesus. O que é isso? Ah, não dá pra ficar ouvindo pedidinho de todo mundo. Tá na correria aí? Se quiser, depois você vem. Flávio, você depois com mais tempo aí. Tamo junto, famoso já. Assim, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer milagre. Quer dizer, eu até posso. Que nada, você é famoso. O Oscar L10 vai falar com você. Você é famoso. Subiu pra cabeça. Você é louco, Will? Dá um salve no zapo, cara. É nóis, rapaz. É muita sacanagem eu chamar ele de Gabriel Medina. Você não dá dessas hoje, hein? Nossa, nós temos conteúdo com um cara de quatro meses atrás. A gente só soltou uma parte só. Olha como que tá esse canal, hein? E a gente precisa de uma organização aqui. É tudo errado. Tudo errado. Quem quiser fazer parte da nossa produção... É, porque meu cameraman como editor tá uma merda. Fala mesmo, eu sou desses. Nossa, pensei que já... Eu leio um sustinho. Ó... Eu não vou falar em pleno 2022. Eu não vou mandar você ir pra casa do... Porque eu acredito. Você não vai mandar em nada mesmo. Aguarde, por favor. Ele tá de cuequinha! Ah, você não meteu essa. Ai, meu Deus. Dá até saliva na boca agora, hein? Au! Au! Cadê o Gabriel Jesus? Eu vou vir atrás dele. Gabriel Jesus fugiu de nós. Tá ali, ó. Cadê? Tá ali, ó. Tá ali no canto ali, ó. Cadê Gabriel Jesus? Foi só eu que notei? Ele tá correndo de nós. Tá correndo. Ele tá correndo. Miliante, safado. Gabriel Jesus... Eu? Gabriel Jesus, você viu o Gabriel Jesus? Não. Amiga, você viu o Gabriel Jesus? Ah, não. Pior que não. E você viu o Gabriel Jesus? Acho que ele tá lá em cima, mano. Lá em cima? Humor! Humor! Muito bom, muito bom. Fala pra elas que elas vão parar no inferno. Vou contratar essa menina. Tem futuro no canal. É, tá bom. Vocês viram o Gabriel Jesus? Irmão. Por aí. Ali, olha. Miliante. Escondido. Me acompanha aqui, esse miliante escondidinho. Achou que você ia fugir de mim, né? Me escondi, rapaziada. Vai ver se ele me achava. Escondidinho. Eu sou que nem o pai do Cris. Enquanto você estiver assistindo o jogo, eu estarei lá. Achou que eu tava brincando? Não, e tudo que eu falo nas minhas redes sociais... E aí, Messi pipoqueiro. Gol dele, Blau. Ah, Mbappé? Nem melhor, nem top 50. Gol do Mbappé. Então o segredo é você elogiar, porra. Cara, eu sou um cara muito zicado. Eu sou, sério. Então falar assim, canal satirano não tem sucesso. Aí vai ter. Entendeu? É o contrário. Canal satirano é o maior canal do Brasil. Não, porra! Não, mano! Não é assim, hein? E você, babai? Vai quando pra uma festa com nós? Ah, vamo ver aí, pô. Um dia que tiver uma festa. Pô, é que eu vou chamar, hein? Dá um salvo. Tem uma festinha aí, ó. Tem que desligar essa câmera aí, pô. Vamo tudo... Não pode entrar celular. Tem a revoada sem celular, sem câmera, sem nada. Gabriel Jesus, você já foi em muitas festas assim? Não, não. Zoeiro, rapaziada. Sou uma pessoa de família, de bem. Aham. Na moral, Tite, que aposente no Brasil. Não volte pro Corinthians, pelo amor de Deus. Meu palmeiras tá muito bem. É... Pode falar palavrão aqui no canal? Pode falar palavrão ao vinho? Não, p***. Você tá querendo f***? Comer monetização, p***? Desculpa te prejudicar. Não, eu editou que esse p***. Esse p*** no p***. Não, p***. Você é louco, p***. E por que ele tá falando Corinthians? Nossa, verdade. Desculpa, agora eu fui moleque. Pra cima, gritaram no banco. Vem bola pro Rodrigo de primeiro, Casimiro! Tô encoxando, tô encoxando. Põe um golaço, não foi? Põe um golaço! Vai, grava esse momento, olha. Fiquei tonto, cara. Fiquei tonto de novo. Tá dando média, cara. Foi gol. Comemora, p***. Comemora, cal**. Go! O que você achou dessa copa, pai? Esse jogo, na verdade? A Copa, por enquanto, está com muitos jogos ruins. E aí, estou falando sério, mas está muito ruim, pelo amor de Deus. Eu gosto de sinceridade. Quando eu resolvi falar assim, cara, chega, não vou acordar mais sete da manhã para ver jogo. Já me traumatizei. Aí hoje teve Sérvia 3x3, Coreia do Sul 3x2. E agora o jogo do Brasil que eu resolvi assistir foi também mais ou menos. Está vendo? O segredo é você não assistir. Verdade, hein? Sem sucesso nenhum para o canal. Sem sucesso no canal. Você não quer padrinhar nós, não? Pô, irmão, não tem nem como apadrinhar eu mesmo. Não, padrinha nós. A gente assina um contrato. Minha bunda é sua. Quer dizer, 70% é seu. Acabei de falar que tudo que eu toco vira... Vira merda, olhando lá. Então está tranquilo, pô. Você se considera pouca merda ou muita merda? Muita, muita. Já tem muita idade, né? Quem tem muita idade não tem como ser pouca. Desculpa atrapalhar, que o Vitor estava de bobeira, tá, mano? Não, estou só porque eu estou realmente esperando. Se fosse entrar, nós ia sair. Desculpa. Se você entra, eu saio. Se você é... Entendi agora. Você prefere satirando ou colocando? Satirando ou colocando? Que isso, Lu. Coloca, né? Prefiro satirando, satirando. É isso. É disso que eu estou falando, Brasil. Isso é marketing. Acabou! 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 Ah, moleque! Mano, eu te adivino pra porra, mano. Gostei da hora. Ganhei meu dia, mano. Obrigado. Ganhei, pô. Tamo junto, valeu. Valeu.